Olá, boa tarde! Nós somos a TV Record do Sistema Fox de Comunicação e aqui na tela da Record Canal 50 começa mais um Balanço Geral. Nós vivemos as emoções dessa quarta-feira, hoje é dia 6 de junho, a equipe agradece o carinho da sua agradável companhia, desejo um bom almoço a todos e vamos ver o que temos hoje aqui no nosso Balanço Geral. O atleta cocada volta às competições de ciclismo em Parauapebas, ele foi segundo na categoria Master. O MST protesta contra os 70 anos da Vale. Protestos contra a Vale foram registrados também em imagens da Record Belém. Homem foi assassinado com cinco tiros na porta de casa no bairro Laranjeiras. Você vê ainda, criança dada como morta, levanta e pede água ao pai. É matéria da Record Belém. E policiais militares e bobeiros garantiram a reintegração de posse ontem em terreno na BR-222. Além dessas manchetes, você tem ainda as mensagens do Facebook, o comentário, a opinião. É o Balanço Geral. A partir de agora, com o melhor da informação aí, na telinha da sua televisão, porque nós já estamos no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral edição de hoje, quarta-feira. O atleta cocada, que esteve inativo durante um certo tempo, ele volta às pistas de ciclismo. Ele foi a Parauapebas e trouxe o segundo lugar na categoria Master. Vamos ver aí a matéria assinada pela Leidiane Silva. Com 56 anos, José Teixeira Magalhães, o cocada, mostra orgulhoso mais um troféu conquistado nas pistas. Desta vez, a competição aconteceu em Parauapebas no fim de semana passado. E o atleta conquistou a segunda posição na corrida intermunicipal na categoria Master. Uma prova difícil, que é o rali, é muito difícil. Com a bicicleta não muito adequada para a competição. Mas graças a Deus consegui um objetivo bom, que para mim foi uma vitória. O ciclista, que havia deixado de competir por quase três anos por causa da morte da mulher, disse que volta a pedalar com entusiasmo, apesar de enfrentar antigas dificuldades. Todo atleta brasileiro, desde os profissionais, principalmente nós amadores, é muita dificuldade. Mas assim, com as amizades que a gente tem em Marabá, a gente vai conseguindo devagar. Com o roubo da bicicleta de corrida, o jeito foi improvisar e contar com o preparo físico para ganhar a corrida, usando um veículo comum. Com a ajuda dos amigos aí em Marabá, empresários, políticos e militares, entendeu? E sempre apoia o esporte em Marabá. Eu tenho certeza que eles vão conseguir me dar uma outra bicicleta e eu vou conseguir um bom objetivo para a gente. Eu quero deixar um abraço aqui ao Onça Preta, deixar um abraço aqui a todos os demais que compareceram, inclusive ao Jovita. Jovita, como é que é? O Cocada volta e você fica em terceiro. Depois você me conta essa história, viu Jovita? Deixar um abraço aí aos nossos amigos, aos nossos amigos ciclistas que, na verdade, sabe? O atleta Cocada, por exemplo, ele chegou lá e tinha bicicleta lá com 10, que custava 10 mil reais. Bicicleta de titânio, que custava 15 mil reais. E o atleta chegou lá com uma bicicletinha femota, né? Eles olharam para ele e disseram, mas é com isso aí que tu vai correr, é? Tirou o segundo lugar. Quer dizer, dá uma bicicleta boa para esse homem e ele vai ser o terror aí, juntamente com o Jovita, com o Onça Preta, com o Cabo Albino, essa moçada aí que não brinca em serviço não, né? Com certeza. Meus amigos e minhas amigas aqui do nosso Balanço Geral, você vai ver agora uma matéria da Record Belém que observou esses 70 anos comemorados pela Vale de Atuação no Brasil, iniciando lá no distante 1942, lá em Itabira, nas Minas Gerais, né? Vamos acompanhar essa matéria da Rede Record Belém. Só este ano, a Vale extraiu de solo paraense 69 milhões de toneladas de minério, como retorno pelo uso das riquezas naturais, o governo do Estado aguardava o pagamento de 55 milhões de reais. São 6 reais por cada tonelada retirada do Pará, como determina a lei que entrou em vigor no final de 2011. Mas até agora, a mineradora não pagou o valor dos impostos. No ano passado, a Vale lucrou 13 bilhões de reais com a exploração de minério no Pará. Para este economista, o valor não compensa os impactos ambientais. Nós não podemos aceitar que esse modelo de desenvolvimento se perpetue, ou seja, nós extraímos os nossos minérios, entretanto você não gera um processo de desenvolvimento endógeno sustentado nesses municípios e no Estado do Pará. O faturamento da Vale, em 2011, foi de 60 bilhões de reais. Só de lucro, a empresa teve 22 bilhões. Este geólogo defende mudanças na distribuição dos recursos da empresa no Estado. O que se defende hoje é que esses recursos sejam expandidos para as áreas de influência dos projetos. Ou seja, não só um único município receba recursos. Você tem hoje, por exemplo, Paralpebas. Paralpebas, desses valores que o Estado recebe, ele é o segundo maior município do Brasil que recebe recursos de royalties da mineração. Então, mas se você for hoje para o Paralpebas, você vê que ainda é uma situação precária. São 10 anos recebendo royalties da mineração e você não tem acesso à internet. A falta de compensação financeira ao Pará não é o único problema apontado por especialistas. Até 2014, pelo menos 400 mil pessoas vão mudar para o Estado em busca de emprego. E como a maioria não deve conseguir, a miséria nas cidades onde o minério é explorado deve crescer proporcionalmente aos lucros da empresa. Nós temos um custo social extremamente elevado com esses empreendimentos. Você tem ali um bolsão de miséria, de pobreza, pessoas que migram para essas regiões em busca de novas oportunidades. Porém, pessoas com baixa empregabilidade. Portanto, nós temos um modelo de desenvolvimento extremamente perverso. Em nota, a Vale informou que considera a cobrança da taxa de mineração inconstitucional e entende que o Estado não tem competência para fiscalizar as atividades minerais, função privativa da União. Você vai ver daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto daqui a pouquinho, que houve protesto também do MST contra os 70 anos da Vale. Já, já você vai ver essa matéria aqui na tela da Record. E vai ver também que homem foi assassinado com cinco tiros na porta de casa no bairro Laranjeiras. Olha, aqui no Balanço Geral é rapidinho. A gente vai ali e volta. Já, já é um minuto só. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record. Não te falei que era rapidinho. Aqui tem respeito pelo telespectador, com certeza, né? Meus amigos, alguns locais de votação foram criados para esse ano, né? Alguns locais novos de votação. E a comunicação está sendo feita aqui pelo Glênio Salles, que é o chefe do cartório da Centésima Zona. E, obviamente, atendendo a determinação, ordem, do meritíssimo juiz doutor Eduardo Antônio Martins Teixeira, que é juiz da Centésima Zona Eleitoral. No dia 25 de dezembro passado, foi inaugurada na Vila São João. Lá foi dia 26 de maio, né? A entrega dos títulos, etc e tal. Na Escola Municipal Serra Azul, lá na Vila Serra Azul, a entrega vai acontecer agora, no dia 9 de junho, portanto, daqui a três dias, né? Na Escola Edmar Pereira, na Vila Morajuba, vai ser no dia 16 de junho. E na Escola Gonçalves Dias, na Vila Santa Marta, no dia 30 de junho, dia 30 desse mês. Então, nós estamos aqui divulgando, atendendo aí a uma solicitação da Justiça Eleitoral, da Centésima Zona Eleitoral. Eu acho o seguinte, é um ano eleitoral, você tem que preocupar muito e preocupar bastante com a sua situação eleitoral, porque voto é o seguinte, voto é uma coisa de cidadania. O cidadão, às vezes, ele olha para o voto e não vê no voto a responsabilidade que o voto traz para cada um de nós. Quando nós escolhemos um cidadão para ficar há quatro anos na Câmara Municipal, quatro anos na Prefeitura Municipal, quatro anos no Palácio Lauro Sodré, no caso nosso, aqui do Pará, quatro anos em Brasília, representando o governo brasileiro, ou quem sabe no Congresso, ou quem sabe no Senado, né? No Senado, não que são oito anos, é um prêmio que essa moçada tem para não fazer nada. Mas, voltando ao assunto, o voto, então, ele investe cada um de nós de cidadania. E nós temos que olhar para o voto com a responsabilidade que ele nos exige. Não adianta você estar votando aí, porque o pastor falou com você que o cara ali é gente boa. Não adianta você votar ali, porque você saiu para votar, encontrou com alguém, você vai votar em quem, meu filho? Eu vou votar, mas não, vota no fulano aqui. Toma aqui dez real aí, vota no... Quer dizer, não é dessa maneira que a gente trata o voto. Nós tratamos o voto com a cidadania, com particularidade, com singularidade, com respeito e com democracia. Não eleja mais pessoas que não representem os interesses da sociedade. Nós queremos uma cidade limpa, de ruas bonitas, asfaltadas, uma cidade ajardinada. Queremos uma cidade bonita, do ponto de vista de escola, de educação. Uma cidade que não tenha lá fora uma imagem incorreta, errada do seu povo. Nós queremos que os nossos políticos nos respeitem e respeitem a cada um cidadão da comunidade. Agora, para isso, nós precisamos respeitar o voto. Pense nisso. Vamos ver agora que protestos contra a Vale foram registrados pelo ST, pelo MST. Esses 70 anos da Vale geraram protestos. Detalhes aí no balanço geral nessa reportagem. Todos os dias é assim. Daqui o trem cargueiro sai carregado de minério. Para alguns, isso é garantia de um emprego. Para outros, é motivo de revolta. O minério é extraído pela Vale, empresa que este mês completa 70 anos que foi criada no Brasil. Daqui, a maior parte do minério de ferro segue para o exterior. Insatisfeitos com essa realidade, alguns movimentos, entre eles o MST, se reuniu na tarde de terça-feira, às margens da linha férrea, para protestar. Para o movimento, a manifestação tem como objetivo denunciar o impacto causado na região devido à retirada do minério. O protesto foi encerrado com um caixão sendo queimado na linha férrea, simbolizando o fim da mineradora na região. O início de junho está representando 70 anos que foi criada a Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E 70 anos da Vale, o que tem representado para nós é o saque do nosso minério, principalmente para atender os interesses americanos e agora o interesse dos chineses. E a extração de minério, principalmente em Carajás, para nós não representa desenvolvimento, representa degradação ambiental. São os nossos rios que estão sendo poluídos, são as nossas matas que estão sendo destruídas, são as nossas pessoas que estão morrendo ao longo dos trilhos e as áreas de território de trabalhadores rurais estão sendo perdidas para a empresa porque a empresa está se apropriando cada vez mais do território do sudeste do Pará. Então, nesse dia, é para nós protestarmos diante do modelo de exploração mineral aqui nessa região e dizer que nós somos contra o saque dos nossos minérios e que daqui para frente a nossa luta vai ser permanente, não para brigar por compensação, mas para dizer não a esse projeto de exploração dos recursos naturais. Isso é um pontapé inicial da nossa campanha contra o saque dos minérios. Muitas coisas virão manifestações, conscientização, debate em escola, debate na rua, debate em igreja, onde for possível, para nós mostrar para a população que nós não devemos aceitar que a Vale continue saqueando o povo brasileiro e enriquecendo outros povos alemárias. Inicialmente ela servia aos Estados Unidos, agora ela serve aos Estados Unidos, serve ao Japão, serve à China e serve a todos os outros países. Durante esse protesto aí eu vi lá um elemento, não vou nem chamar de cidadão, um elemento lá que pegou uma pedra, abaixou, não sei se você percebeu aí, pegou uma pedra e atirou na locomotiva na composição que passava. Isso não é um protesto, isso é uma baderna, uma bagunça, um desrespeito, né? A gente mostra exatamente o nosso grau de cultura quando a gente age dessa maneira aí. Protestar é lícito, né? Gritar contra alguma coisa que a gente considera que está errada é uma coisa lícita. Agora julgar pedra em patrimônio dos outros, né? Eu escutei umas palavras, a gente cortou aí umas palavras de baixo calão. Pelo amor de Deus, vamos ser respeitosos conosco para exigirmos respeito. Porque do contrário, como é que você pode exigir respeito fazendo o que tanta gente faz de errado? Gritar contra a questão que se considera injusta é um direito de cada um de nós. Agora vamos fazer isso com respeito, gente, né? Vamos fazer isso com respeito, pelo amor de Deus. Vamos ver agora que um homem foi assassinado com vários tiros, foram cinco tiros. Ele morreu na porta de casa no bairro Laranjeiras. É mais um crime para a polícia investigar. Na tela. O crime aconteceu por volta das nove e meia da noite desta terça-feira. A vítima foi Alexandre de Souza, de 33 anos. Ele foi assassinado com pelo menos cinco tiros em frente à casa dele na rua José Cocino, no bairro Laranjeiras. O assassino é um homem ainda não identificado que chegou a pé na kitnet. De acordo com a divisão de homicídios, apesar de poucas informações, um fato intriga a polícia. Alexandre morreu um dia antes da audiência que teria nesta quarta-feira no Fórum de Marabá. Ele era suspeito da morte do DJ Jefferson Pereira, morto ano passado no meio da rua no bairro Liberdade. O DJ era filho dos proprietários do motel Mina de Prata. Agora a polícia investiga se os casos têm alguma ligação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui na tela do Balanço Geral. E você vai ver, além das mensagens do Facebook, você vai ver também que uma criança dada como morta levanta e pede água ao pai. A matéria é da Record Belém. E você vai ver que policiais, militares e bombeiros garantiram a reintegração de poste ontem em terreno da BR-222, entre São Félix e Morada Nova. É um minutinho só. A gente vai voltar já. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record. É o nosso Balanço Geral, edição desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua agradabilíssima companhia de todos os dias. O nosso melhor. Muito obrigado em meu nome e em nome de todos aqueles que fazem o nosso Balanço Geral. Estou deixando um alô ali para o nosso querido Valdinei, grande São Paulino. Deixar um abraço aqui para o Elton Lima, da Igreja Nova Vida. Deixar um abraço a todos os amigos por lá também. Minha família, na Folha 28, no chamado Complexo da Fé. Deixar um abraço a todas as pessoas por lá. Ao nosso querido Porritinha, que no dia a dia nos ajuda por aqui. A nossa querida Neuzinha, diretora administrativa. A Lediane Silva, né? A Gessélia Sobreira. Ao nosso querido Paulinho. A toda essa moçada que faz o Balanço Geral, que faz a programação da Record. E a todos aqueles que trabalham também na vigilância, na coordenação e que nos ajudam por aqui. Muito obrigado. Eu quero fazer um lembrete a você que está querendo estudar. Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Pedagogia e Informática. Sistemas de Informação. Estão abertas as matrículas para a Faculdade de Imperatriz no vestibular 2012. Você pode fazer o seu vestibular agendando aí para os dias 14, 15, 18, 21, 22, 23, 28, 29 ou 30 desse mês de junho. Você pode agendar. É o chamado vestibular agendado. Você pode aproveitar o programa Faculdade para Todos com descontos que vão de 15 a 50%. É uma universidade pertinho de você. Reconhecida no mundo inteiro como uma instituição de ensino séria. E que você estuda em Imperatriz e vem. Pode vir aí todo final de semana, por exemplo, né? Está bem pertinho. Para melhores informações, você vai ligar agora para o 3524-8298. 3524-8298. O prefixo é 99, que é Imperatriz, tá? E você tem que colocar a operadora, né? Ou você pode entrar no site também, www.facip.edu.br. A Facip quer você estudando lá. E eu estou torcendo muito por você também. Boa sorte, viu? Toda linha de celulares e smartphones com preço impossível, sitilar e ainda em 10x sem juros. É demais. A concorrência não consegue acompanhar, né? Celular dual chip com teclado QWERTY no claro cartão em 10x sem juros de R$ 7,90. É muito barato, né? Celular Samsung chat com câmera, acesso a redes sociais e Bluetooth no TIM Infinity Pre em 10x sem juros de R$ 18,90. E se o que você encontra por aí é preço baixo, então na sitilar o preço é impossível. E ainda o smartphone que você quer com preços impossíveis em 10x sem juros, são todos os modelos até sábado que vem. Eu disse até sábado que vem na sitilar para você não deixar de aproveitar. Porque, sabe, preço baixo é coisa que só a sitilar faz para você. Aliás, preço impossível é só a sitilar que faz para você. Você está vendo aí na barra os endereçamentos agora para você participar das nossas mensagens dos internautas aqui através do Facebook, né? E vamos então às nossas mensagens do Facebook. Eu quero, primeiramente, nós mostramos uma imagem ontem de um veículo que teria zigzagueado na pista ali do bambu, né? Do acesso à Velha Marabá e que teria ficado atravessado na pista. O veículo pertenceria a uma autoescola. Eu fui procurado ontem e procurado hoje pela direção da autoescola. E a empresa disse que se exime de qualquer responsabilidade nessa questão. Não é a orientação da empresa que seus funcionários ajam dessa forma, né? E o funcionário que estava com o veículo na hora, ele não está mais fazendo parte dos quadros dessa autoescola. Que lembra você o seguinte, lá se faz um trabalho sério. Agora, a pessoa que às vezes comete um erro, essa pessoa é responsável pelo seu erro. Foi o que aconteceu ontem. Então, a autoescola garante aí. Continua fazendo um trabalho sério, formando condutores com responsabilidade. E esse é o objetivo maior da autoescola. Eu quero deixar um abraço aqui a todo o pessoal, da autoescola da CFC Miranda. E dizer que esse programa não tem o interesse absoluto de prejudicar ninguém. Só que hoje, o que acontece é que você tem muitas câmeras em aparelhos celulares, você tem câmeras digitais, né? Você tem toda a faculdade. Então, hoje, quem comete algum erro, como cometeu esse rapaz na condição desse veículo, ele acaba sendo visto por alguém. A autoescola, absolutamente, ela se coloca como vítima nessa história também. Ela, absolutamente, orienta o seu pessoal a agir dessa maneira, né? Realmente, eu acho que não. Vamos agora para a mensagem da Rosália Rodrigues. Oi, estou passando por aqui para desejar um bom dia, um ótimo trabalho, um ótimo almoço a todos que estão ligados no Balanço Geral Marabá. Que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Amém, nós todos, claro, né? Francimar Santos, Brito, Marabá tem uma guarda municipal, Milton Faria, para trabalhar com um agente patrimonial. Isso é brincadeira, diz aqui o Francimar, né? Nós precisamos da guarda municipal, que tem o poder de polícia, para defender o cidadão e o patrimônio público, tá? Unidos aí com as forças de segurança, para defender a sociedade. Então, diz aqui, cartão vermelho do Varela para o prefeito que brinca de fazer segurança pública. Os vigilantes de Marabá estão de olho. Varela, é com você a palavrinha e aquele cartãozinho legal. Manda aí para a gente. Cartão vermelho para isso. E um cartão do Milton Faria aqui para você também. Dá uma olhadinha aqui. Se você formou a guarda municipal, gastou dinheiro para fazer isso, gastou treinamento, envolveu gente, investimento e tal, vai ficar com brincadeirinha aí de brincar de segurança pública? Pelo amor de Deus, tem razão, eu sou o Francimar. Olha, eu disse que denúncia Marabá, lembra, se você tiver uma informação que ajude a polícia em uma investigação, ou que possa evitar a ocorrência de um crime, denuncie o seu anonimato, será garantido. A sua identidade será preservada no mais absoluto sigilo. O telefone é o 3312-3350, repito, 3312-3350, o telefone está na tela aí para você. A gente só pede uma coisa, não fique inventando, né, fofoca. A coisa tem que ter fundamento, não é verdade? A Mirelle Alexandre diz aqui, boa tarde Milton, eu quero fazer uma reclamação. Estão cavando aqui uma rua no bairro Liberdade, a CMT, está ficando pior do que estava, está um lamassal miserável. Essa última chuva que caiu domingo, tornou a coisa pior, até os carros estão ficando atolados aí. É a CMT que está mexendo lá? Que vergonha, hein? Uma empresa de engenharia, que isso? Será que é ela mesmo? Suena Lopes Aguiar, Milton Faria, sacode a poeira do sindicato dos mototaxistas abusivos aí para a gente, tá? Estão cobrando um absurdo nas corridas, com desculpas que eles não são os donos da moto e que eles não têm culpa de congestionamento. Eu quero saber onde é que está a tarifa única dos mototaxistas, diz aqui a nossa querida Suena Lopes Aguiar. Aí depois vivem reclamando das lotações, mas pelo menos na lotação eles cobram o valor, não cobram valor a mais nas corridas. Olha, essa imagem do mototaxismo em Marabá está ficando queimadinha. E por falar nisso, eu fiquei sabendo hoje, deixa eu passar para a câmera de cá. Aqui, eu fiquei sabendo hoje que está havendo uma mexida, vamos dizer assim, da Câmara Municipal de alguns vereadores, para legalizar aqueles 200 mototaxistas verdinhos que estão tentando entrar no mercado aí. O que que acontece? Os vereadores produziram aí um anteprojeto, legalizando, enviam para o prefeito, o prefeito sanciona, fica todo mundo bonito na fotografia e o prefeito não se queima com ninguém. Não é verdade? A Câmara, a Câmara são 13 vereadores, na prefeitura você tem um prefeito. Muitas vezes a bateria se volta para a prefeitura, mas na verdade o projeto foi encabeçado pelo Alessio Stringari, que é o senhor Alessio da Palmiteira, que aliás não se preocupa muito com a sua imagem em Marabá, porque a votação dele está mais concentrada na zona rural. E o Ronaldo Iara, segundo informações que eu obtive ontem, também estaria envolvido nesse anteprojeto. O espaço está aberto para ambos os vereadores colocarem para a sociedade os seus pontos de vista a respeito dessa situação. Se nós colocamos 200 agora, daqui a pouco surge mais 200, daqui a pouco mais 200 e a cidade, né? Você viu aí como é que já a coisa anda, né? Quando o cidadão chega pedindo emprego, ele vem, pelo amor de Deus, né? Depois começa a fazer o que estão fazendo hoje aí, cobrando 14, 15, até 20 reais em corridas de mototaxi. Isso é um absurdo isso que está acontecendo. Vou te contar um negócio. Sério. Tem razão aí, ó, Suena Lopes Aguiar. A Lourinalva Ferreira diz, olá Milton, que saudade da minha cidade, hein, que eu amo tanto. Eu me chamo Malvinha e quero mandar um beijo para a minha filhota, a Kaila Suellen, o meu filho Douglas, e para a dona França, o seu Denor, as minhas irmãs, todos no Quilômetro 7. Beijos e bota esse programa para sacudir, meu amigo. Valeu, minha cara. Está aí a fotografia da galera, né? A Andressa Souza diz aqui, Milton, um ótimo dia para todos vocês da TV Record. Muito obrigado, viu, Andressa? Muito obrigado para você também. A C. Agnelli diz aqui, boa tarde, Milton. Manda um beijão para a minha amiga Lorena Darcy. Eu amo muito essa pessoa. É uma pessoa sensacional. Ela é o presente mais especial que Deus me apresentou. Beijos da C. Agnelli. A Grace Gomes Guimarães diz, Milton, eu não sei se é Grace, porque Grace é em inglês, né? Aqui está Grace, então vamos ler Grace em inglês, mas lembrando que pode ser Grace, Gomes Guimarães. Bom dia, Milton. Eu gostaria de saber por que não mostram e aproveitar para sugerir essa matéria. Olha, o real motivo da greve das universidades federais. Não é só o salário, não. Condições de trabalho, entre outros. Está publicado, viu, Grace? O Samuel Barros diz, boa tarde, Milton. Eu quero mandar uma lozão aí para a Folha 6 e para a Gordinha Francielle. Olha, meu caro Samuel, a Gordinha Francielle vai enforcar você depois. Você fica chamando ela de Gordinha, não é não? Que coisa! O Valber Júnior diz aqui, olá, Milton Faria. Olha, eu não vi a matéria sobre o desperdício de água na Praça da 16. Eu gostaria de ver. Olha, ô Valber, eu respondi no Facebook ontem. Eu preciso do seu telefone, passa para nós através do Facebook. O pessoal da produção vai entrar em contato com você para a gente fazer uma coisa dentro dos parâmetros de responsabilidade. Valeu, meu amigo! O Marcos Santos diz, olá, Milton. Manda um alôzinho para a minha prima Juliana na Folha 22 e para a minha tia Lila. Fala para ela que eu amo muito a todas elas. Muito obrigado, fica com Deus. Amém nós todos, Marcos. Para você também, Francisco Souza. Com certeza não deveria ser. Olha a charge do nosso colaborador aí mais uma vez. Grande Francisco. Um abraço aí, Francisco. A você é a galera aí do Cyber, né? O Ivaldo Carlos diz, Milton, veja essas imagens de uma colisão ocorrida ontem por volta de 7h30 da manhã entre essas duas motos. Olha aí, impressionante, você não concorda? Meu Deus, olha para isso aí. O bom é que não teve nenhuma vítima fatal e o pessoal do SAMU, ao ser acionado, não demorou para chegar. Cartão verde para eles, Milton Faria, porque atenderam rapidinho. A pediu, a gente manda. Um cartão verde para o pessoal do SAMU que atendeu a sua ocorrência com rapidez. Vamos fazer dessa um exemplo para todas as chamadas ao SAMU, né? Atender com rapidez aí, com agilidade. Da pressa deles ao chegar, depende muitas vezes a vida de quem está acidentado. Não é verdade? Hora, hora. Conexão VC. Ei, Milton, sabe me dizer como é que ficou o caso dos cursos de cabeleireiros superfaturados? Não ouvimos mais nada. Será que vai ser igual ao Caixa 2? Meu filho, tem que trazer o Chapolin Colorado e toda a turma aqui para investigar isso. E aqui tem um detalhe, né? As coisas explodem na imprensa. E de repente, quando você procura a solução, houve uma chamada Operação Cus-Cus. Abafa, abafa, abafa. Então, está devendo aí o Ministério Público e está devendo o Judiciário de Marabá uma resposta sobre essas questões aí. Sobre essa questão desse superfaturamento aí, em cima desse negócio de cabeleireiro. É aquela história. As coisas são alardeadas, mas continuam como dantes no quartel de Abrantes. Não se vê um prosseguimento disso. Por quê, hein? Por quê? Você tem razão, viu, conexão? O Alberto Marinho diz aqui, olá, Milton. Manda os parabéns para a minha amiga Larissa Brandão. Hoje ela comemora mais um aniversário. Que Deus a abençoe muito. Nós da Engenharia Ambiental 2011, da UEPA, estamos muito felizes pelo aniversário da nossa amiga. Abraças à galera do BG. Obrigado, Alberto. Abraço a vocês aí também pela UEPA, né? Universidade do Estado do Pará. A Rafaela Ângelo diz aqui, olha, Milton. Eu queria mandar um beijão aí para as minhas duas mães, que eu amo tanto e que estão assistindo você nesse momento. Mãe, espero que vocês saibam que eu amo vocês. Samara e Rosália na Folha 5. Um abraço, um abraço. JM Marabá, Milton Faria, Cidade Alerta, também na tela da TV Record local. Marcelo Rezende é o cara. É como ele diz, né? Marcelo Rezende, agora. Não é o que ele diz? Você viu lá, o Atlético, o Valdinei, vai jogar sem o Ronaldinho Dentocinho, né? Esse primeiro jogo agora. Aliás, o Atlético é o líder, né? Líder. Ah, tô rindo pra chuparede. Tá pensando o quê? Bom, a Andressa Lacerda diz, boa tarde, Milton Faria. Analise essa questão. No programa da Rede Record, fala que eu te escuto nesta madrugada. A seguinte questão foi colocada. Saúde pública no Brasil. O maior problema é a baixa qualidade dos serviços, a baixa quantidade de hospitais ou a alta corrupção? Na minha opinião, Milton Faria, eu acho que é tudo isso aí mais um pouco. Cartão vermelho para os políticos, porque a maior preocupação deles agora é a Copa do Mundo, que depois vai deixar aí aqueles estádios como elefantes brancos, né? Agora, pegar o lixo em que o Brasil está se tornando de jogar embaixo do tapete para que outros países não vejam o que está acontecendo na realidade. Ô, minha cara, Andressa, graças a Deus que você tem essa visão, né? Você está vendo o que está realmente acontecendo. Quer dizer, falta dinheiro para a estrada, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro aí para cuidar do Brasil e, de repente, tem dinheiro tanto para a corrupção, né? Está vendo essa questão da CPI do Cachoeira lá em Brasília, quanto tem dinheiro para estádio de futebol. Por exemplo, em Brasília, que não tem nenhuma vocação de futebol, a vocação de Brasília é outra, né? Aí, de repente, você tem lá um estádio que depois que estiver construído, vão fazer o quê com ele? Agora falta dinheiro para tudo. Você tem razão, Andressa, viu? Você tem razão ao dar esse cartão vermelho. Esse cartão vermelho sou eu que vou dar aqui, porque nós temos um ano eleitoral e nós temos que começar a melhorar o Brasil a partir do município. Renovação já. Vamos correr atrás da renovação, porque nós podemos caçar o mandato de político que não trabalha, né? O judiciário depende de tempo, a justiça eleitoral depende de tempo, o Ministério Público depende de tempo, de burocracia, nós eleitores não. A burocracia é em outubro, é o voto contra quem não trabalha. Essa é a verdade. A Silene Carvalho diz, Olá, Milton, eu quero dar os meus parabéns ao meu irmão Naldo, que está fazendo 22 anos de idade hoje e dizer a ele que os problemas que estamos passando hoje nós iremos vencer tudo. Temos uma linda família e dizer que todos nós te amamos muito e você é o nosso orgulho. Parabéns, Naldo, para você. Que bacana, hein, Naldo? Que apoio legal que você recebe agora, hein? Beleza. Marcos e Aline, né? Olá, Milton, o amor da minha vida é esta maravilhosa mulher Aline. Nós não perdemos um só programa. Seu um beijo para a minha mãe, Dona Vineilde, para o papai Eurico. Um abraço para vocês aí, do beijão arabá. Obrigado, viu, Marcos? Está aí bonita a foto, né? Luís Amarinho, este sim é o nosso jeito de usar o capacete. E a sorte do motoqueiro é que não houve nenhum acidente com essa vítima que você está vendo aí na imagem. Bem, bem que esse motoqueiro deveria orientar os seus passageiros para não acontecer isso, né? Fica aí a dica. Está dada, né? Francivan Soares gostaria de manifestar a indignação de todos aqui da velha Barabá. Nós estamos sem água desde ontem por volta de nove horas da manhã e nem sabemos o que está acontecendo. Porque se forem fazer uma manutenção e avisam com antecedência para a gente se prevenir, a gente espera. Agora, sem aviso, né? Avisa aí nos meios de comunicação. Deixa eu passar para essa câmera de cá de novo. A Cozamp é uma empresa que peca pela falta de comunicação. Vai ter um problema? Comunica, meu Deus do céu. Avisa, né? Não custa nada mandar uma nota, mandar um e-mail para os meios de comunicação. Você tem aqui canais de televisão, jornais, rádios, etc. Você tem até aí esses boca de ferro aí na rua. Você pode avisar. Agora, não estão nem aí. A Cozampa continua sendo um cabide de emprego. Você tem muita gente boa lá, tá? Mas continua sendo um cabide de emprego. Uma empresa que não dá a mínima. A água nessas últimas horas melhorou um pouquinho, mas ela vinha nos últimos dias fétida, amarela, suja e não há a menor justificativa. É outro assunto para o Ministério Público e para, por exemplo, essas entidades que ficam de olho, chamar a Cozampa para conversar. Atenção, direção da Cozampa. Não custa nada comunicar. Quem não comunica, se trumbica. Já dizia o velho Abelante Chacrinha. O Kreber Pereira diz aqui, Olá, Milton Faria, boa tarde. Eu gostaria de saber quando é que vai abrir os concursos da Polícia Militar. Parabéns pelo programa. Ô, meu caro, meu caro, Kleber Pereira. Não tenho essa informação, mas vou obter essa informação hoje. Respondo pelo Facebook hoje para você e amanhã eu coloco no programa. Está falado? Você que participou do Facebook aqui com a gente, muito obrigado. Eu quero lembrar o seguinte, olha, o cartório do segundo ofício está contratando duas pessoas de ambos os sexos, segundo grau completo, informática básica com bom desempenho no teclado e excelência em ortografia. Tem que saber escrever bem. A pessoa deve possuir um perfil proativo, ser comunicativa e ter disponibilidade para o trabalho. As pessoas interessadas podem deixar os currículos no cartório do segundo ofício, na Folha 32, exatamente em frente aos Correios da Nova Marabá. Boa sorte para você. O salário é muito bom, hein? Agora, para a gente tocar o programa, você vai ver agora uma matéria que foi exibida ontem na TV Record de Belém. Uma criança dada como morta ao ser conduzida para um município do interior, para Cotijuba, me parece, essa criança acabou se levantando do caixão, pedindo água, e depois sim, depois a criança, ao que tudo indicou, morreu. Veja que matéria emocionante. No final da semana passada, seu Antônio, agricultor, na Ia de Cotijuba, trouxe para Iquaracy o filho, o pequeno Kelvin Simão dos Santos, de três anos e dois meses. A criança foi atendida na Unidade de Saúde da Ilha e encaminhada para o Hospital Abelardo Santos, com princípio de pneumonia. Depois de quatro sessões de aerossol, a criança teria desmaiado. Aí eu desesperado corri, e busquei médico, e não tinha médico na hora para me atender, entendeu? Porque eu queria para mim, se tivesse um médico ali dentro, assistindo dentro da maternidade, lá onde ele estava, ele tinha sobrevivido. Segundo o pai, já passava da meia-noite do sábado, quando o corpo da criança foi liberado. O Hospital Abelardo Santos, administrado pelo governo do Estado, não teria entregue a certidão de óbito da criança. Seu Antônio conseguiu apenas este documento com a empresa funerária, que relatava insuficiência respiratória e desnutrição como causas da morte. O Abelardo Santos pagou o caixão e o traslado do corpo da criança até Aquil Trapiste. Na viagem de barco de Iquaraci até Cotijuba, que dura cerca de 40 minutos, o inesperado aconteceu. Ele estava mexendo o olhinho, né? E mexendo a boquinha. Minutos antes do enterro, a criança teria levantado do caixão. Ele olhou para mim, sentou, gofou, olhou para mim e disse, pai, me dá água. Eu aqui na direita do caixão dele, eu dei água para o meu filho, ele bebeu. Familiares e amigos acreditam que a criança foi vítima de negligência no hospital. Nós, enquanto equipe médica, nós não temos explicações. Inclusive, nós também gostaríamos, porque nós não estávamos lá para saber o que aconteceu. Nós só entramos em contato com o médico que estava de plantão, o doutor Vicente, no sábado, lá na unidade do Tijuba. E a informação dele para nós foi que essa criança chegou lá também em óbito, morta. A família fez um boletim de ocorrência. O caso foi registrado na seccional de Iquaraci. E eu já te digo mais, eu acho que essa criança tem que passar por um novo exame, um novo exame, porque quem sabe não enterrar essa criança viva, meu Deus? Agora, aonde vai a competência da nossa medicina nos tempos modernos? Você tem muito profissional bom, excelente, mas você tem uma galera aí que eu vou te contar o negócio, amigo. Você viu aqueles médicos formados lá na Bolívia, lá não sei aonde, lá no Caixa Prego? 86, apenas dois, dois, passaram no exame de aprovação do Conselho de Medicina aqui no Brasil. Então, que Deus nos proteja e Deus salve a todos nós, porque na mão desses aí nós estamos é frito. Vou te contar o negócio. Vamos ver agora aqui, você vai ver uma matéria agora que foi feita ontem, você já viu por aí, pelos outros meios de comunicação, mas você vai ver agora aqui um pouquinho mais detalhada. Essa matéria da reintegração de posse na terra do chamado Caldo de Cana, na BR-222, sentido ali Morada Nova, ali entre São Félix e Morada Nova. Veja só a movimentação que essa reintegração de posse provocou ontem, na tela do balanço. O trânsito ficou parado por quase quatro horas, provocando um engarrafamento de mais de um quilômetro dos dois lados da pista. Quem tentou furar o bloqueio enfrentou resistência por parte dos manifestantes. Sob um forte calor de 31 graus, algumas pessoas tiveram de atravessar a pista caminhando para prosseguir viagem. A solução para as cooperativas de transporte alternativo foi o remanejamento de passageiros. Nós estamos pegando o povo de Jacondá que está indo e passando para esse daqui e voltando o nosso para ele lá. Esse homem que transportava gado tentou negociar, mas não conseguiu convencer os manifestantes que exigiam a presença de um representante da prefeitura. Estou carregado descendo para São Paulo. A gente está carregado com gado aqui. Se gado morrer aí, como é que faz aí? A 222 só foi liberada parcialmente após a chegada da Polícia Rodoviária Federal. O corpo de bombeiros, o grupo tático e a cavalaria da Polícia Militar também estiveram por lá. O grupamento aéreo roubou a cena por alguns minutos ao sobrevoar o local. A BR foi interditada depois que a Polícia Militar, por decisão judicial, retirou centenas de famílias desta área de 25 hectares, localizadas às margens da rodovia no bairro São Félix 3. A reintegração de posse aconteceu na manhã desta terça-feira. O proprietário, a legislação de proprietários entrou na justiça e ganhou essa liminar. Nós estamos aqui para dar cumprimento. O empresário disse que a terra pertence à família dele há 32 anos e que a documentação está em dias. É a vida da gente estar aqui dentro, né? 32 anos eu vou perder? Não posso, né? As famílias ocupavam a área há quase um mês, mas ainda não havia construções. Apesar de não resistirem à ação policial, eles garantem que vão retornar para a terra. Quando ele sair daí nós entra de novo porque enquanto ele não der o papel para nós... A polícia, tá, tudo bem, mas ela não vai passar 24 horas. É ela saindo e o povo vão entrando. Por quê? Porque nós vamos persistir, nós não vamos perder. Este professor universitário e advogado é quem vai defender a causa do incenteto. Ele já adiantou que vai recorrer da decisão judicial. Uma área que cabe para morar 900 famílias, a gente vai dar 900 moradias para a família que vai abrigar e vai ser menos risco social do que uma única pessoa ocupando aquela área. Então é a política pública de moradia que a gente está lutando e que esse povo aqui está querendo é morar. Até os bichos passarinhos tem onde morar. Por que o ser humano vai ter que ficar relento, vai ter que pagar aluguel, caro e marabá? Então é pela moradia que a gente está brigando. Antes de fazer qualquer comentário sobre essa questão da reintegração de posse ontem, eu quero apenas lembrar que amanhã é dia de comunidade na escola. Na escola Irmã Teodora no bairro Libertade, entre nove e meio-dia o convite é do professor Ayrton e da direção da escola para que a comunidade compareça. Está feito o convite aqui. Porém, em relação a essa questão da reintegração de posse ontem, você viu ali movimentação, polícia, helicóptero, né? Gritos, palavras de ordem, etc, etc, etc. A pessoa que possui áreas grandes hoje no entorno de Marabá e no entorno de qualquer cidade hoje tem que lembrar que nós vivemos hoje um governo socialista com leis protecionistas. Então, a recomendação do bom senso é que essas pessoas loteiem suas áreas e negociem. Porque podem enfrentar com certeza absoluta invasões por parte dos movimentos organizados e sem teto que estão presentes no Brasil inteiro. É uma questão apenas de bom senso. radicalizar é ter muita dor de cabeça com certeza. É final do nosso Balanço Geral edição desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia. Se você é aquela pessoa que se identifica com o jornalismo verdade e você está sintonizando com a gente aqui no Balanço Geral no jornalismo verdade da TV Record muito obrigado. Nós estaremos de volta amanhã se Deus quiser e com certeza eu, Milton Faria e toda moçada que você não vê e que faz a televisão que você vê aqui na tela da Record. Estaremos juntos se Deus quiser e com certeza amanhã não perca o encontro um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.